Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje a gente já vai começar aqui pegando as 5 caixas, né, de pet que a gente ganhou e já vai comentando aqui o que você ganhou nessas 5 caixas. A gente também vai falar sobre o Royale, as skins, né, que provavelmente vão vir em Noro Royale, a gente tem duas teorias e eu vou estar mostrando elas pra vocês. Acho que uma delas tem muita chance de chegar em Noro Royale e a gente vai abrir isso aqui pra ver se você ganha alguma coisa. A única coisa que eu não tenho é esse emotezinho aqui, o resto a gente tem tudo. Tem uma música clássica aí, não sei da onde aqui no fundo, então se tiver aí vocês me perdoem, mas eu acho que eu vou conseguir tirar na edição. Mas é isso aí, sem mais enrolação, vou rodar a vinheta e a gente vai começar essas muitas novidades que tem no vídeo de hoje. Então bora lá! Pra começar a gente tem a volta aí das skins do Halloween, se eu não me engano, comenta aí se eu estiver errado, mas duas skins que chegaram há muito tempo, até foram remasterizadas na incubadora, essas skins vão estar voltando em um evento como se fosse um cassino, aquele evento que tem 9999 diamantes e você gira. E aí você, se você ganhar 3 diamantes, né, no negocinho, na roletinha, você consegue aí o prêmio máximo, mas além disso tem essas duas skins que vão estar voltando. Esse evento aí, ele deve estar chegando aqui no Brasil logo logo, e é aquele tipo de evento que a galera vai gastando, e quanto mais a galera gastar, mais aumenta o prêmio. E aí vai ter o prêmio máximo de 9999 diamantes, mas você pode ganhar 3.000, 2.000 e essas coisas. Outra coisa aí que vai estar chegando é um evento com um projeto totalmente de graça, um projeto que você vai ganhar se você recarregar alguns diamantes. Nesse evento você vai estar ganhando 5 caixas de armas se recarregar o total de 1.000 diamantes. Essas caixas de armas, elas dão as skins do Arma Royale mais novas. É uma caixa de arma que a gente não tem aqui no Brasil, mas é uma caixa de arma bem interessante, como vocês podem ver, tem os últimos Armas Royale nele. Na verdade são os Armas Royale do Apocalipse, se eu não me engano. E além dessas caixas, você ganha um projeto da incubadora atual, se você recarregar 1.000 diamantes aí nesse evento. Ele deve chegar de alguma outra maneira, como vocês sabem a gente está um bom tempo sem evento de recarga aqui no Brasil. Logo logo deve estar chegando aí pra nós, pra gente estar podendo ganhar, se recarregar uma quantidadezinha de diamantes. Também interessantes eventos que dão projetos grátis, ainda mais que com um projeto você já consegue uma skin. Agora eu quero falar de uma coisa polêmica, vamos dizer assim, que é a volta de alguns skins aí no jogo. Então vai estar aparecendo imagem pra vocês de um evento aí que está dando a skin do Prisioneiro totalmente de graça. Essa skin, ela chegou há muito tempo, eu não lembro onde, comentei onde foi que ela chegou, mas é uma skin meio rara, entre aspas. Junto com as skins do Passes Antigo. Como vocês sabem, nesses últimos dias, nesse servidor, eles já deram tanto essa skin do Prisioneiro totalmente de graça, quanto a skin do Passes Antigo. Ou seja, está voltando algumas skins antigas, mesmo que de modo temporário, mas eu creio que de duas uma. Ou isso aí é uma estratégia da Garena pra ver como a galera reagiria com a volta das skins, ou ela realmente está pensando aí em voltar, está fazendo algum tipo de projeto. Então a gente tem que esperar pra ver se essas skins vão voltar, até porque a maioria não curte essa ideia, já que pelo menos o Passes tem que ter uma certa exclusividade. Skins raros, volta aí menos mal. Agora o Passes você paga meio que com o dilema, né? Com a esperança de elas não estarem voltando aí. Mas agora vamos falar sobre o que interessa, que é o Ouro Royale. Vou estar mostrando uma imagem pra vocês, que eu já mostrei até uma vez, que é a questão dessas duas imagens que a Garena divulgou. Como vocês sabem, na esquerda tem uma skin, né? De um robô, que tudo indica que vai ser o novo personagem. Mas na direita a gente tem uma skin normal, um personagem comum, que a gente não sabe o que ele vai representar. Ele até então parece que não é nada, todo mundo achou que ele fosse representativo, mas na minha opinião ele pode ser assim o próximo Ouro Royale. Se você aumentar bem aí o brilho, você vai perceber que nele ele tem uma roupa, né? Uma camisa amarela com as mangas azuis. E ele tem uma calça simplesinha, bem no estilo de Ouro Royale. Então se essa skin da esquerda for mesmo o próximo personagem que vai estar chegando, tem uma grande distância da skin da direita estar chegando ao jogo também. E como não é uma skin muito complexa, não é uma skin muito trabalhada, pode sim ser o próximo Ouro Royale com a temática mais social, já que a Garena está tentando voltar com as skins que não são skins futurísticas, skins de... como a galera fala, skins de armadura. Então é uma boa teoria, eu acho que ou é essa ou é a próxima que eu vou estar mostrando pra vocês, que também faz bastante sentido. A próxima coisa que eu vou estar mostrando pra vocês é a questão do... Eu não sei se vocês lembram o trailer desse passe de agora. Apareciam ser uns militares lutando contra a galera da skin, a galera do passe mesmo. E essa é a imagem que está de fundo pra vocês. Esses militares, eles podem não representar nada, ou pode ser uma skin que vai estar vindo ao jogo. A Garena não iria botar um personagem do nada, uma skin nova, né? Porque a gente nunca viu essa skin no jogo. Simplesmente por botar. Muito provavelmente vai estar chegando. Como vocês estão vendo, elas têm umas máscaras. E tem uma skin totalmente a caráter, com short e todo militar, todo bem armado, com colete à prova de balas. Essa skin também pode ser uma do Ouro Royale, já que ela deve estar chegando aí. E também a gente deve ter uma temática mais ou menos nessa pegada no próximo atualização. Ou uma pegada de deserto, ou uma pegada militar. Uma dessas duas temáticas devem ser adotadas aí nessa próxima atualização. Vocês estão vendo que a Garena está sim adotando temática na atualização. A última foi a temática de verão, somado ao evento, que teve grande evento de verão. E eles ainda colocaram um lobby aí todo de praia e tal nessa pegada. Então eu creio que se a gente chegar na próxima atualização e tiver um lobby novo, tiver uma temática, né? Nessa atualização, possa ser que ela vá logo no Ouro Royale. Ou ela simplesmente traga qualquer skin aleatória aí, como foi da última vez, né? Todo um estava pensando que ia ser um skin de praia, e ela chega e traz um skin de um motoqueiro que não teve nada a ver com nada. Tem essas possibilidades, essas três. Ou ela traz uma dessas duas skins que já estão no jogo, ou ela simplesmente traz um skin nada a ver, igual ela fez da última vez. Então comenta aí sua opinião, se ela vai trazer essa skin, ou se você tem alguma outra sugestão aí de algum Ouro Royale. Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu!